Príncipe Guerreiro 2 Ele veio de um lugar mágico atrás de seu maior inimigo Estamos em meu mundo, pelo que eu sei é um mundo paralelo ao seu Transformando a cidade de Los Angeles num campo de batalha Que diabos esse cara tá fazendo aí? Príncipe Guerreiro 2, filme inédito, nesta segunda em Tela Quinta